Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ruth Guimarães traduzindo Apuleio. O Asno de Ouro é o maior e mais importante romance da antiguidade greco-romana. Escrito em latim no século II d.C., está dividido em 11 longos capítulos ou livros e conta as vicissitudes enfrentadas pelo narrador Lúcio, que querendo se transformar em pássaro, acaba se vendo preso na forma de um asno e passa a sofrer nas mãos de seus donos. Lúcio vira um quadrupe de lá para o final do livro III, incapaz de falar, mas mantendo a consciência, pode registrar as aventuras por que passa, além das que ouve contar. É assim até o último livro, quando retoma a forma antiga e, como diz, devolve Lúcio a Lúcio. Dá para afirmar que esse protagonista acaba encarnando a figura arquetípica do narrador, um observador curioso e privilegiado dos fatos da vida, que fica atento a tudo sem ser notado. Vejam o que ele diz no livro IX. Nessa vida de tormentos, nenhum consolo, a não ser o que a minha curiosidade natural para ela levava de divertimento, pois, sem se importarem com a minha presença, todos falavam diante de mim livremente à vontade. Essa narrativa saborosa, cheia de reviravoltas e intrigas folhetinescas, marcada pelo engano, pela violência e pelo erotismo, na boca de um narrador ávido por novidades, que foi traduzida por Ruth Guimarães, a primeira escritora negra eleita para a Academia Paulista de Letras. Quando a versão saiu pela primeira vez, em 1963, Ruth já era uma ficcionista reconhecida pela obra Água Funda, onde obteve a proeza de recriar o universo caipira e seus causos com equilíbrio, sem as caricaturas que costumamos encontrar nesse tipo de obra. A tradução do Asno de Ouro, portanto, foi feita não apenas por uma mulher formada na área de letras clássicas, mas por uma hábil ficcionista. A gente percebe isso em cada linha da obra de Apuleio, quando a lê na versão de Ruth. Repúblicada, em 2019, mantém a mesma legibilidade, a mesma fluência, um frescor admirável. Até onde pude perceber, Ruth vaza o latim de Apuleio com segurança e graça. Ouçam, por exemplo, a continuação do trecho do livro 9 que citei acima, quando Lúcio disse que podia ouvir tudo, porque ninguém dava bola para ele. Restava-me, na cruel deformidade, uma única razão de consolo para me levantar o ânimo. É que, graças às minhas longas orelhas, eu ouvia tudo sem o menor esforço, mesmo a considerável distância. Lúcio ouve tanto que até precisa se justificar. Mas talvez, leitor escrupuloso, procure censurar minha narrativa argumentando assim. E como então, astuto burro, fechado como estavas entre os muros de um moinho, pudeste saber o que as duas mulheres faziam em segredo. Fica sabendo, pois, como o homem curioso que eu era, sob a figura de uma besta, teve conhecimento de tudo. Notaram o astuto burro? Esse tipo de graça é uma das marcas registradas do romance. No seu prefácio, Ruth afirma ter ficado atenta às ironias e aos arranjos inesperados. Não procurou aplainar nem arredondar o estilo de Apuleio. Ela também chama atenção para os jogos verbais, que fez questão de manter, como na frase arrancada da quietude de seu sono inquieto, que comenta em nota, ou nessa fala de psiquê acupido, onde o texto brinca com o fato de o nome próprio psiquê, vindo do grego, querer dizer a mesma coisa que ânima, em latim, alma. Meu queridinho, meu marido, doçura da alma da tua psiquê. Aliás, vale a pena falar um pouco mais da história de psiquê e cupido, para a gente entender como Apuleio constrói seu romance e como Ruth espelha suas qualidades em português. Como eu disse, Lúcio, além de contar suas próprias aventuras, abre espaço para que outros personagens das suas aventuras se tornem, eles mesmos, narradores dentro da narração. É o que acontece no livro quarto, onde o caminho do asno se cruza com o de uma jovem que foi raptada do seu noivo. Para consolá-la, uma velha conta a história de psiquê e cupido, que se estende por todo o livro quinto e só termina no sexto. É o trecho central e mais famoso do romance. Um sexto do asno de ouro corresponde ao amor entre psiquê, uma linda mortal, e o filho da deusa Vênus, cupido. O substantivo cupido significa desejo no latim, e o psiquê, usado no original latino, conforme a gente viu, é claramente um nome estrangeiro, grego, algo que acontece com muitos outros na narrativa. Ou seja, a história do amor entre psiquê e cupido pode ser entendida como uma grande metáfora para a relação entre alma e desejo. Mas isso não importa muito. No romance de Apuleio, esse é um episódio que serve para explicitar sua imensa capacidade narrativa, uma capacidade transfundida com maestria por Ruth para o português. Para quem não conhece em detalhes a história dessa paixão, ela aborda como psiquê, a bela jovem humana, passou a transar com cupido sem poder ver quem era o seu amante e sem saber sua identidade. Seria uma besta? Um monstro? Só que no fim ela não resiste a curiosidade, um pouco como acontece com o personagem central, Lúcio, e descobre a verdade, sendo por isso obrigada a passar por várias provações. Ouçam esse trecho, quando ela está prestes a ter a grande revelação. Sente-se dividida entre emoções contrárias, nela provocadas pela adversidade. Impaciência, indecisão, audácia, inquietação, desconfiança, cólera e, afinal, no mesmo ser, ela odeia a besta e ama o esposo. Impaciência, indecisão, audácia, inquietação, desconfiança, cólera. Em latim a sequência é toda ela de verbos no presente histórico, mas Ruth mantém a intensidade trocando-os de forma oportuna por substantivos. Ouçam agora o momento da descoberta, com a manutenção das ironias e ênfases que estão no latim. E ela viu a mais feroz de todas as feras selvagens, o dulcíssimo, o adorável monstro, cupido em pessoa, o deus formoso que formosamente repousava. A descrição na sequência do Deus, com o psiquê ficando completamente apaixonada, exemplifica bem o que uma grande ficcionista tem capacidade de produzir ao traduzir um autor tão exuberante como Apuleio. Ouçam todo o trecho. Sobre um nível pescoço e faces coradas erravam cachos graciosamente enrolados que caíam uns para a frente e outros para trás. E tão vivo era o seu brilho que fazia vacilar a própria luz da lâmpada. Nas espáduas do deus alado plumas cintilavam de brancura como flores orvalhadas. E nas bordas de suas asas, se bem que estivessem em repouso, uma tênue e delicada penugem ondulava, agitada sem cessar por um frêmito caprichoso. O resto de seu corpo era brilhante e liso, de tal modo que Vênus não podia se arrepender de o ter dado à luz. Aos pés do leito estavam pousados o arco, a aljava e as flechas, armas propícias do deus poderoso. Com ânimo insaciável, Psiquê, na sua curiosidade, quis examinar, manusear. Admirou as armas do marido, tirou uma flecha da aljava, provou a ponta no polegar com um dedinho trêmulo, apoiou-a um pouco mais forte, picou-se apenas o bastante para que algumas gotinhas de sangue rosado perolassem a superfície da pele. Foi assim que, sem saber, Psiquê se tomou ela própria de amor pelo amor. Então, cada vez mais se consumiu no desejo ardente pelo autor dos desejos. Inclinou-se para ele, arquejante de volúpia, beijou avidamente com grandes beijos apaixonados, apesar de temer acordá-lo. É grande prosa, na partida e na chegada. Entre tantos detalhes que poderiam ser comentados, reparem como Ruth mantém com destreza o trocadilho final do latim, literalmente, cupidez por cupido, que ela transforma em desejo ardente pelo autor dos desejos. Há muitas dessas passagens hipnotizantes ao longo do texto, como, por exemplo, quando mais para o fim, depois de virar uma celebridade como burro civilizado e requintado, ao ser pego furtando iguarias, Lúcio descreve a encenação teatral do julgamento de pares a que assistiu. Sim, talvez o português final de Ruth seja mais uniforme como registro do que o que está em latim, que ela mesma diz ser acrobático e colorido. Não, não falta colorido em português, mas pode ser que Ruth tenha optado por economizar nas acrobacias. Sua versão não é latinizante, nem popular, no sentido de forçar a estrutura do português para nos dar um sabor do original ou afrouxá-la com usos menos normativos. Mesmo assim, esses sabores não desaparecem completamente. A gente pode topar com coisas como ósculos, em vez de beijos, amplexos, em vez de abraços, ou ainda decalques como virente, opípara, íspida, tudo entregado com bom senso, sem afetação, piscadelas discretas dirigidas a leitoras e leitores. Há trechos, claro, que talvez pudessem ter tido soluções diferentes. No já citado livro nono, onde fala da sua capacidade de ouvir e reter histórias, Lúcio cita o também viajado e sofrido odisseu da odisseia. E depois afirma, Pois eu também conservo uma grata lembrança do burro que fui, e graças ao qual, escondido num envoltório e provado por atribulações as mais variadas, Tornei-me, se não sábio, pelo menos rico de sabedoria. Rico de sabedoria é a tradução de Ruth para multiscius, uma clara brincadeira com o adjetivo multi-astuto, polímetis, recorrente junto ao nome do herói na odisseia. O uso de um composto em português, como, sei lá, multisábio, teria reforçado a alusão. Mas são unharias dentro de um conjunto final de alta destreza em português. Asno de ouro é um oxímoro, porque asno já tem em latim o sentido adicional de estúpido. Por que o de ouro do título? Porque ao invés de estúpido mantém a consciência? Ou porque no fim paga por suas tentações e encontra conforto espiritual servindo de exemplo? Não pra nós hoje, porque a sua moralidade avaliza a escravidão e a misoginia, no Asno de ouro, aliás, a gente encontra, talvez, a primeira referência à mulher como o sexo frágil, sexus sequiores. Só que isso não faz dela uma narrativa menos preciosa. Em português, é preciosa ainda, porque é reconstruída por uma grande escritora, uma mulher negra no mundo sexista e racista. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.